No Espírito Santo, mais de 300 mil vão receber o Bolsa Família. Esse programa atende pessoas em situação de pobreza. E agora será acrescido o valor de R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos. Mas há contrapartidas. Vera Lúcia tem 37 anos, é mãe de 7 filhos e avó de 1. Ela mora nessa casa com 6 filhos e a irmã, no Vale da Conquista, na região do Jabaité, em Vila Velha. Vera depende de programas de auxílio do governo há anos. Esse é o único dinheiro que entra na casa. Olha, tem 13 anos já que eu recebo Bolsa Família. E me ajuda bastante esse Bolsa Família. Todo mês eu pego o dinheirinho, aí eu venho para casa, separo, porque eu sou da igreja. Eu vou na igreja, eu sempre tenho que tirar meu dízimo. E o que sobrou, eu vou no mercado, compro as coisas. Compro tudo direitinho, compro material escolar, roupa. Dá para a gente se virar, um pouquinho mais dá. A vida não é nada fácil na comunidade. Por lá, falta de tudo. E o benefício está longe de suprir todas as necessidades de quem recebe. Porque aqui a gente também vive de doação também. Tem gente que é solidária e ajuda a gente aqui também. De vez em quando a gente passa um apertozinho, né? O Bolsa Família não é essencial só para a família da Vera. Aqui no Vale da Conquista, muitas famílias dependem desse benefício. Ao todo, no Espírito Santo, são 315 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Só no município de Vila Velha, são cerca de 25 mil pessoas. E agora, o programa volta com uma nova roupagem. Em situações em que falta quase tudo dentro de casa, essa ajuda do governo é essencial para manter as famílias. É um dos principais programas de transferência de renda. Ele vem no intuito justamente da superação da pobreza, né? Através de uma renda básica, auxiliar nessa superação da pobreza. E a gente tem a integração com outras políticas, né? Para garantir acesso à educação, à saúde. Além do valor de 600 reais, as famílias receberão um valor extra de 150 reais por cada filho menor de 18 anos. Agora a gente tem um adicional, um benefício para crianças de 0 a 6 anos, que cada uma dessas crianças recebem 150 reais. E a gente também tem um outro adicional para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, que recebem 50 reais e também gestantes. Então essa é uma novidade, né? Do programa. Para garantir o benefício, é importante cumprir algumas exigências e manter o cadastro único atualizado. É o acompanhamento do calendário vacinal, também o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos. A gente também tem a realização do pré-natal, parte das gestantes. Então são essas condicionalidades na saúde. Temos também na educação a frequência mínima, né? Que a gente tem um percentual mínimo de 60% para crianças de 4 e 5 anos. E depois de 6 a 18 anos, de 75%. O pagamento do novo Bolsa Família começa no dia 20 de março. Quem já está inscrito no antigo Auxílio Brasil muda automaticamente para o Bolsa Família. Não é preciso fazer um novo cadastro. E os cartões e as senhas continuam valendo.